Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um indivíduo em um Santana fugindo de um cerco policial na última sexta-feira na cidade de Limeira. Olha a fuga! Nossa, tá o perigo! Os dois indivíduos fugiram pelos bairros Ernesto Quil e Jardim Aeroporto quando causaram um acidente de trânsito e bateram em um veículo Honda Fit. O adolescente foi apreendido e o maior preso. No veículo, os policiais encontraram maconha. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais. Na cidade de Limeira, Lucas Claro, para o Rápido No Ar. Legenda por Sônia Ruberti